Olá, essa é a tentativa de criar um screencast sobre Postgres QL E pra falar disso eu resolvi fazer um videozinho explicando o básico de um setup de um novo servidor Pra gente poder botar o Postgres em produção Então, tá cheio de material na internet a respeito do Postgres Caso a gente queira fazer alguma coisa específica, recomendo muito dar uma olhada na documentação oficial E é isso Quanto ao ambiente que eu estou usando aqui, eu estou usando o Postgres QL 9.5 sobre a plataforma CentOS Ela é compatível com HatchHatch Enterprise Linux, com Oracle Enterprise Linux E alguma outra variação que vier a surgir no mercado Então, os procedimentos que eu estou focando aqui são meio que específicos para essa plataforma Mas nada impede você pegar o conceito em si e trabalhar em um ambiente que você está acostumado Como o Debian, Unix e tudo mais Falando sobre isso, a gente tem aqui uma relação específica de plataformas suportadas Isso você pode ver na documentação oficial, são várias plataformas suportadas A gente tem aí Linux, Windows, Unix Eu estou para dizer que se uma caixa de fósforo tiver um computador C É capaz dele rodar Então, dali para frente a gente consegue focar nisso E quanto à instalação A primeira coisa que eu recomendo para vocês é atualize o seu sistema operacional É uma razão muito simples porque as pessoas abandonam o sistema operacional depois que o banco está rodando Vocês acham que o sistema operacional tem que ser desprezado e nunca mais pode atualizar porque não funciona A primeira coisa que eu sugiro a vocês é deixe isso para lá e vai lá e roda um update no seu servidor Claro que essa é uma máquina nova, uma máquina de teste que eu estou usando em cima do Vagrant Eu vou começar um servidor novo, eu pego e atualizo o cara e já começo com o software atualizado Agora que a instalação terminou, a gente vai falar um pouquinho sobre os repositórios do PgDG Os repositórios do PgDG são especificamente repositórios criados pela comunidade do PostgreSQL Onde a gente tem os pacotes para a plataforma, no caso o Red Hat, derivado de Red Hat, que usa o RPM Ou o Debian, que usa o pacote Debian Especificamente é o que eu vou usar para a nossa demonstração aqui Então eu tenho no caso aqui a intenção de usar o PostgreSQL 95, que é a última versão disponível E a minha plataforma aqui é a 107 Se vocês prestarem atenção no nomezinho lá embaixo Vão ver que o pacote é o mesmo quase que para todo mundo, porque eles são basicamente a mesma plataforma Então, vou cartar aqui o URL Vou abrir o meu servidor Vou instalar E colar aquela URL Após a instalação do cara Eu vou ter que instalar os pacotes PostgreSQL 95 Nota que para cada repositório eu vou ter um pacote com o nome da versão Então aqui especificamente eu vou ter o 95 Quando você é 96 vai ser 96 10, aí vai Então os pacotes que eu preciso são o server e o módulo contrib Então o contrib é um módulo opcional Mas eu gosto de deixar instalado caso a aplicação tenha alguma dependência, alguma coisa A gente não precisa correr atrás de pacote Nem nada Então, alguma dependência que tiver o próprio 1 vai resolver para a gente Então, biblioteca específica que eu preciso Bibliotecas do banco já vai instalar para mim Depois disso o que eu preciso fazer é Rodar o setupzinho do banco de dados para criar a minha base de dados Depois de instalar os binários eu preciso criar o meu primeiro banco de dados A minha base de dados E a gente costuma chamar esse cara de pg data ou até de cluster Então para fazer isso eu preciso acessar lá o diretório onde estão os binários instalados Abrir o aplicativo ali PostgreSQL 95 Setup E passar a opção ntdb Com isso Ele vai criar a minha base de dados Depois de criar a minha base de dados Uma coisa interessante a fazer é a gente pegar e Fazer, habilitar que o sistema Suba automaticamente Então, para isso eu vou ter que usar uma Uma utilitária do Sistender que eu fiz em CTL E habilitar o serviço do PostgreSQL 9.5 Dali para frente quando a máquina botar ele vai subir sozinho Então, depois de subir o meu servidor Depois de instalar o meu servidor Habilitar ele para subir sozinho Isso é opcional, mas é só para Ajudar a gente já pode fazer aqui Iniciar o meu serviço de banco de dados Aqui para frente O que eu posso fazer Então é iniciar alguma coisa Eu quero sugerir uma ferramentinha que eu criei Para ajudar essas setups e iniciar os servidores Que é o pgconfig Então, o pgconfig é um sitezinho Que tem como finalidade Receber algumas instruções Tipo a versão de banco de dados que eu vou usar E dali para frente eu passar a quantidade Tipo a memória que eu tenho na máquina Ele vai sugerir Especificamente Parâmetros que podem tunar o banco de dados Com um valor acima do default E aí para cada um ambiente Seja web, LTP, Data Warehouse Misto Quando roda o servidor e aplicação na mesma máquina Eu estou trabalhando uma versão nova dele Que eu não coloquei no ar ainda Porque eu encontrei alguns bugs Mas a versão nova dele Já está um pouquinho mais lapidada Está um interface um pouquinho mais simples E essa versão específica Ela já dá alguns detalhes de parâmetros Explica como eles funcionam Mostra detalhes de documentação Então, por exemplo Minha máquina aqui tem 3GB 2GB dedicado para o banco Vai ser uma aplicação tipo LTP E ali eu vou rodar na versão 9.5 Ele vai computar isso para mim Ela me dá detalhes dos defaults Explicando aqui cada parâmetro que eu sugerir faz Também citar alguma documentação Que pode vir a ser o root Como é que eu posso tornar o shared buffer Como ele funciona E ali para frente eu posso pegar Vim aqui e dar um export E gerar o comando que eu preciso Para rodar aquela operação no meu servidor Então, eu vou copiar essa informação Para aqui, para a minha área de trabalho Vou rodar aqui O utilitário de conexão no banco Que é o PSQL Opa Apesar de ser uma coisinha comum Os pacotes que são pacotados pela comunidade Já meio que no ntdb Forçam que o usuário tenha autenticação por padrão Então, eu normalmente Um servidor de produção Eu deixo que local ele tenha acesso em senha Com o usuário de administrador Porque poucas pessoas têm acesso a esse cara Então, uma coisa que eu gosto de fazer É habilitar isso No pghba.com Então Eiii Nenhum editor eu tenho aqui dentro Mas não tem problema Eu vou ir sem ele mesmo O que eu tenho que fazer Para eu liberar acesso local sem senha É mudar essas outras Essas linhas especificamente aqui dentro Então, eu estou dizendo Que para conexões tipo socket Uma conexão local Eu vou pedir senha No meu caso não Não pedir senha E Só para finalizar Só para explicar o que é Esse Identity Peer Eu estou basicamente dizendo Com o peer Que a conexão tem que ser Que a conexão local Ela tem que bater o mesmo Usuário Do SO O SO já autenticou Tem que ser o mesmo no banco E Quando eu digo o Identity Quando a minha conexão é via socket Então Não é via socket A gente tem a conexão com o TCP Envolvida Esse usuário especificamente Precisa Ser o mesmo Usuário lá do banco Então Como o usuário do sistema operacional É o root E eu tento conectar com o usuário postgres O banco está dizendo Aí Você está dizendo que é o postgres Mas você está logo como root Então eu não vou liberar acesso para ti O que eu fiz foi basicamente Dizer para ele Ignora especificamente Porque eu quero que o local Este seja diferente Está ali para frente Só dar um reload no meu postgres E aí eu posso fazer a minha conexão Normalmente Então Eu já copiei aqui Opa Não Selecionei lá e copiei Para mim fazer Só dar o export de novo AutoSystem Dá o copy Dali para frente Eu tenho Esse aqui é um bugzinho Para resolver Basicamente Eu não tenho O meu sintaxe aqui Na anotação do cara Mas Eu posso Explicitamente Colocar aqui Um 536 E resolver isso Mas isso é uma coisa Para Um bugzinho lá Do pgconfig Para eu dar uma olhada Mesma coisa Do max wall size Dali para frente Eu preciso reiniciar O meu servidor Postgresql Para aplicar Essas configurações Com isso Eu já basicamente Libero o meu servidor Para acessar pela rede Depois Que a gente faz Essa instalação básica E libera acesso local Acho que Eu vou editar Esse tutorial aqui Depois Eu vou Adicionar Liberar o acesso Especificamente Mas Sempre tem Para botar Sky na introdução A gente tem que Sempre pensar Nessas três Coisinhas específicas Que é o backup A aplicação E o balançamento de carga Então Até a próxima